Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao novo vídeo do canal Mundo Informática. Neste vídeo vou mostrar alguns itens que eu comprei na China pelo site da Temu, que é um site novo que chegou. E já adianto para vocês que não valeu a pena, deu dor de cabeça, vocês vão ver aqui alguns pontos. Não recomendo aí comprar, na verdade eu não costumo comprar da China, hoje em dia está compensando menos ainda com essa questão de impostos, né? Mas esse site deu uma engambelada ali em mim, falou que tinha itens gratuitos, depois tinha que comprar alguns itens para ganhar esses itens gratuitos. E por fim, só dor de cabeça. Então para começar o seguinte, ó, para vocês verem aqui, ó, comprei na Temu e aí chegou até razoavelmente rápido. Veio ali, né, aqueles negócios de remessa conforme ali, que você já toma facada, já paga, só aí já não vale a pena, mas enfim. E aí o produto lá no rastreio falou que não tinha localizado o endereço, eu já estava tacando o pau lá no correio, né, falando, pô, correio, o cara não entrega, não sei o quê. Olha como é que veio a etiqueta, cara. Aí ele, ainda bem que ele voltou lá para correr e conseguiu retirar, mas assim, eles não imprimiram a etiqueta toda. Então, ó, primeira coisa já, assim, dor de cabeça, pode ter sido um problema específico aqui comigo, mas já me deu uma dor de cabeça. Então, saiu lá para entrega, depois não foi entregue, porque não tinha o endereço, aí você fica negando a ansiedade, vai voltar para a China, vai dar uma dor de cabeça, não sei o quê. Um monte de reclamação no reclame aqui, inclusive eu vou abrir a minha já já, tá? Então, primeiro ponto, ó, não veio aqui o restante da etiqueta, que teria o endereço da pessoa e tal, e aí voltou para o correio, ainda bem que deu para retirar lá. Segundo ponto, muito mal embalado, ó como veio as coisas já, tudo aberto, olha aqui a situação da caixa, tudo aberto, né, porque eles simplesmente colocam ali dentro da embalagem, não põe numa caixa, não põe nada, então, muito mal embalado, ó, já vem tudo aberto, ó, veio desse jeito, acabei de tirar aqui. Os únicos que estão mais ou menos embaladinhos são esses dois aqui, tá? Se você avaliar aí no Mercado Livre, você comprar aqui no Brasil esses itens que eu comprei, sairia praticamente o mesmo preço e teria uma qualidade muito maior em questão de entrega, etc aí, né, tá? Enfim, então, aí o que eu acabei comprando lá, né? Comprei esse aqui, que é um tripé aí, né, um tipo de um tripé de celular, assim, né, que eu achei que até era maior, mas é bem pequenininho ali, como se fosse um pau de selfie que vira um tripé. Esse hub USB aqui, que pela cara dele aqui já tô vendo que é meio zoadinho, mas vamos testar para ver, né, 8 em 1. Esse aqui é um suportinho de celular, ou pelo menos é para ser, né, um suporte aí de celular. Deixa eu até tentar abrir aqui para ver. Esse aqui até a embalagem é melhor, né, tá? Vamos já fazer um box desse aqui, ó. Um suportinho aí de celular aqui, né, prende aqui, vira o celular aqui assim e tal. Tem umas inclinação, né, para gravar vídeo, puxa aqui do lado. Então, vou testar aí, né, tava precisando um desse aqui. Aqui é para ser uma caixinha de som, xinguiling aí, imitando JBL, também muito menor do que eu imaginei que era. Então, enfim, ó, xinguilingzinho aí da vida, né, pessoal? Ó, portinha USB e tal. Depois a gente vai fazer uns videozinhos desse produto, apesar que aquele negócio não dá nem para recomendar onde comprar, né. E, por fim, esse cara aqui, que é um aspirador, né, de pó, enfim, aqui. Bom, depois eu vou fazer vídeos aqui no canal de alguns desses itens aí para vocês, essa aí, no ocorrer os próximos vídeos do canal. Mas o meu alerta aqui é, não recomenda a compra, dê o dor de cabeça aí. Tem essa parte da enganação, eles falam que você vai, no meu caso, eles falam, não, você vai ter 400 reais de cupom para a próxima compra. Daí eu falei, nossa, compensa, né, vou gastar 300 aqui. Aí eles falam que os itens eram gratuitos, inclusive, ó, os itens aí que eram gratuitos eram esse aqui, que eu escolhi lá, né, que eles falam que era gratuito. Esse suportinho e esse tripézinho, esse pau de selfie aqui. E aí, o que acontece? Para você pegar esses que eram gratuitos, você tem que comprar mais alguma coisa. Aí você vai lá, vê outras coisas, daí eles falam que se você comprar essas coisas, você vai ganhar 400 reais de cupom, sei lá quanto de cupom. Então, esses cupons não é um valor único, então é tipo vários cupons de 10 reais que não valem nada para comprar nada. Então, assim, cara, não recomendo. Eu já não sou fã de comprar na China, já comprei alguma coisa ou outra aí, AliExpress, às vezes por necessidade, né, alguma coisa que eu não achei. Inclusive um hub mesmo, comprei uma vez na AliExpress, quando não era nem taxado, chegou certinho e tal, funcionou, tem ele até hoje aí. Mas, essa compra aqui não valeu a pena, olhando aqui os itens, a forma que chegou, a dor de cabeça que me deu aqui na entrega. Tive que ir lá no Correio e retirar, ainda bem que deu certo, né, nem reclamando aí do Correio, estava tacando o pau deles aí antes da hora. Então, nem era problema do Correio, problema lá da Temu mesmo aí, quase que o Temu aqui no meu, né, enfim. Então, assim, não recomendo, pessoal, pula aí fora, dor de cabeça, fora a tributação aí desse governo lazarento que já não compensa as coisas, né. Eu, como eu falei, eu já não costumava comprar, mas muita gente que comprava, tá puto da vida com razão, porque muito imposto, né, já paga tanto imposto, enfim. E é isso, beleza? Então, até o próximo vídeo, os próximos vídeos aí, né. Talvez eu vou fazer desses três, né, que é o que faz mais sentido aqui, esse aspiradorzinho que eu quero usar pra limpar o computador, esse hubzinho aqui de computador e essa caixinha de som. Beleza? Esses outros dois aqui, vou até abrir esse aqui já pra vocês verem, porque, enfim, vamos ver aqui se veio com tudo, porque com a caixinha quebrando aqui, deve ter até, falava que vinha aqui um, parece que um negocinho pra apertar, nem veio, ó, nem veio. Aí aqui, ó, uns, bem zoadinho aqui, um, pôde um pau de selfie aqui, né, ó, vamos ver que tamanho que fica esse negócio, será? Aqui tem um botãozinho de foto, não sei, aqui tem um, ah, eu acho que é aqui o, que fica o, aqui, ó, aqui que é o negocinho pra bater a foto, né, do, deve ser bluetooth, né, acredito eu. E aqui, o pau de selfie aí, ó, tá, mas, bem zoadinho, nada a ver com o que eu imaginei pelo preço que eu paguei nisso aqui, eu vou falar a verdade pra você. Que porcaria, cara, meu Deus, ó, complicado, vai comprar as coisas no impulso aí, ó, não vale a pena, pessoal, comprem no Brasil mesmo que vocês vão se arrepender menos, beleza? Valeu!